DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Claro que é um dog, né Fê? Pode avisar que eu voltei pesadão E dessa vez ninguém vai me parar Eu tô com fé e o foco na missão Deus e família em primeiro lugar Vários que tenta vir na contramão Mas Deus é justo e nós vai derrubar Poucas ideias pra esses vacilão Que fica de olho só pra invejar Minha casa pra família eu quero lançar Na garagem um golfe, sapão, um jaguardo No parquinho só pra minha filha brincar Com a bela vista de frente pro mar É minha mulher que rainha já é Rainha de ouro e brilhante será Se andou comigo quando eu tava a pé Vai brilhar comigo quando eu estourar Então foco menor na correria em primeiro lugar Vem a família, vários vão tentar Te derrubar, Deus vai tá lá Então só confia Então foco menor na correria em primeiro lugar Vem a família, vários vão tentar Te derrubar, Deus vai tá lá Pode avisar que eu vou ter pesadão E dessa vez ninguém vai me parar Eu tô com fé e o foco na missão Deus e família em primeiro lugar Vários que tenta vir na contramão Mas Deus é justo e nós vai derrubar Poucas ideias pra esses vacilão Que fica de olho só pra invejar Minha casa pra família eu quero lançar Na garagem um golfe, sapão, um jaguardo No parquinho só pra minha filha brincar Com a bela vista de frente pro mar É minha mulher que rainha já é Rainha de ouro e brilhante será Se andou comigo quando eu tava a pé Vai brilhar comigo quando eu estourar Então foco menor na correria em primeiro lugar Vem a família, vários vão tentar Te derrubar, Deus vai tá lá Então só confia Então foco menor na correria em primeiro lugar Vem a família, vários vão tentar Te derrubar, Deus vai tá lá Ei Pode avisar que eu voltei pesadão E dessa vez ninguém vai me parar Eu tô com fé e o foco na missão Deus e família em primeiro lugar Tchau 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 Tchau